Eu sou a Anja Foga! No vídeo de hoje, a Anja vai trazer pra vocês os 3 jogos mais assustadores de Bob Esponja no Roblox! Que medo! Eu não sei se eu tô preparada pra esse vídeo, mas vamos começar aqui! O primeiro que eu peguei foi esse aqui, Creepy Bob! Olha como ele é creepy! Ele parece o Bob Esponja.sd, sabe? Que assustador! Olha o jogo aqui, tá todo amarrotado, todo ruim, todo feio! Isso nem parece o Bob Esponja, mas vamos lá, vai que me assusta! Oh, o que é essa pessoa? Ah, você tá aqui... Queijo! A pessoa se escapadeou do nada! Eu nasci em cima de alguma coisa! Oi, Brankton! Ei, você! Eu preciso de ajuda para obter a fórmula secreta do burro de xuri! Eu não vou ajudar! Eu tô morrendo de medo! Eu vou só olhar! Eu não posso pisar! Gente, eu perdi! Por isso que eu tenho que ir pra aqui? Ok! Acho que agora eu entendi! Eu não posso pisar na água! Eu tenho que ir pulando! Ah! A gente tem que passar um parcozinho aqui de começo, né? Já começou na dificuldade! Ó, temos que vir pra cá! Até agora é só um jogo normal! Ok! Não dá mais um jogo normal! Alguém se mostrou assustador! Dá licença! Eu posso passar aqui, senhor Creepy Bob Esponja! Até agora! Esse realmente é o hobby mais assustador do Bob Esponja! Ele é muito feio! Ai! Eu sou muito ruim! Isso não colabora nem um pouco! Vamos passar! Não é possível! Eu sou muito ruim, gente! Não, agora eu consigo! Eu não sei onde eu tenho que pular! Eu tenho que pular nessa aqui, que é marronzinha? Ah! Eu achei que eu tinha que pular nas clarinhas! Olha! Olha o Plankton! Droga! Um beco sem saída! Rápido! Use suas bolhas para chegar do outro lado! As bolhas que saem voando? Ah, eles renascem! Mas como? Como? Ai! Plankton, me perdoe! Eu sou muito ruim! Eu não vou conseguir te ajudar a pegar um pouco de seri! Não, agora eu consigo! Tá, eu vou conseguir! Será que eu consigo já pular aqui de uma vez? Não consigo! Vamos! Corre! 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 Vai esforçar! Ai! Cheguei! Cheguei! Oh! Checkpoint! Eu não posso pisar na água, né? Vamos ter que tomar muito cuidado! Ah, até agora esse jogo tá tranquilo! Não me deu medo! Ele só é feio! Mas de feiura eu vejo todo dia na escola! Eu não tô achando isso muito seguro! Oh, Bob Esponja! Isso aqui é normal? Viu? Além de que ele é desumilde, nem me responde! Vamos ter que passar aqui com... Ai! Eu tô ruim! Não! Agora a gente consegue! Eu deixei de ser ruim, eu juro! Ai! Eu ainda tô ruim! Mas eu vou conseguir! Oh, agora vamos passar, vamos passar! Cuidado! Oh! Cheguei! Eu sei que eu tenho que pular aqui embaixo! Perigo! Oi, Plankton! Eu sei o que fazer! Rápido! Pule nesses pets! Bora chegar até aquela porta! O que que é pet? Eu sou portuguesa! Portuguesa não, eu sou brasileira! É nesse zambuque? Ah! Eu voo muito alto! Ah! Ok! Por que que pet? Por que que ele não falou? Rambaga! Rambaga! Por que que eu tenho que ir? É pra ser a porta gigante? Vamos pra porta gigante! Então pode ser aqui, não é? Oh! Eu atravessei a porta! Onde é que é que é o Plankton? Oi, Plankton! Encontre uma chave para abrir o cofre! Ah! Deve estar no baú, né? Tá! Não tá no baú! Por que que tem um monte de mão pendurada aqui? Oh! Tem uma coisa aqui! Ah! É a chave! Cheguei! Achei a chave, Plankton! E o que que tem aqui dentro? Eu vou... Eu entrei no cofre! Ok! Eu entrei no crof! Tem um monte de dinheiro aqui! Onde está a fórmula? Eu não sei cadê a fórmula! Eu vou ter que procurar ela! Oh! Eu não quero ajudar o Plankton, não! Por que que eu tô fazendo isso? O Bob Esponja... Ah! O Bob Esponja não é legal! Eu esqueci! Ele é feio! Ah! Tem que ir por ali? Então eu ajudo você, Plankton! Acho que de todo mundo aqui, você é o menos horroroso! Tirando eu, que eu sou bonita, né? Onde que eu tô? Fica bem pro lado de fora! Ah! Eu tô num kart! Não se preocupe! Ah! O bicho já tá atrás de mim! Sai daqui, ó! O bicho horroroso! Pelo amor de Deus, ele é muito feio! Sua mãe se julgou quando você nasceu! Ah! Ele me pegou! Safado! Nossa! Eu não tava esperando que isso ia acontecer e isso tava parecendo um kart! Como é que ele me pegou? Será que é porque eu fiquei olhando pra trás? Talvez, talvez! Ou eu bati, eu não vi! Tem chance! Uh! Ai, eu quase pisei de novo! Ah! Não! Ele não me pegou, não! Eu passei mó luz do negócio! Nesse vídeo é comprovado! A minha folga é muito ruim! Eu sou horrível com jogos! Mentira, eu sou incrível! Esse jogo aqui é muito difícil! Ó, vamos passar bem longe dos negócios! Olha a casa do Bob Esponja ali atrás! Vamos correr pra casa! Vem ferrando que eu vou voltar pra lá com o Bob Esponja horroroso! É pra eu entrar aqui? Ó, ele parou de me seguir! Tudo bem! Estamos em segurança agora! O que aconteceu com a casa do Lula Molusco? Onde é o destruído? Então vamos pra casa, né? Vamos descansar e tirar um cochilo! Ah, oi, Plankton! Há um botão para abrir a porta! Vai encontrá-lo! Por que ele tá me pedindo as coisas? Vai você! Eu morri! Uh! Agora vai! Opa! Cadê o Gary? Gary! Onde tá você, meu querido? Por que a casa do Bob Esponja tá cercada de coisa perigosa? Eu sei que ele tá assustador, mas... Pra que isso tudo? É a casa dele! Oi, Gary! Você tá judiado, né? O que aconteceu com você? O Bob Esponja não tá te dando comida? Ele parece que tá com gripe! Ah, oi! Não acorde o Gary! Eu acho que a fórmula está na concha do Gary! Vamos verificar! Ele fala isso depois de eu ter chegado gritando falando... Oi, Gary! Como é que eu verifico a concha dele? Eu vou entrar no Gary? Ai, que nojo! Olha o dente dele! Escove esse dente, menino! Agora estamos dentro de Gary! Agora é para encontrar essa... O quê? Estamos dentro do Gary! Agora é para encontrar essa fórmula! Ok, ok! Preguiçoso! Eu faço isso por você! Nossa, então é assim que é o estômago? Que horrível! Ele não tá comendo muito bem, não! O que é isso? Ele tem um cereal inteiro na... Oh! No estômago dele! Uh! 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 Tô chegando! Oh! Mais parkour! Ah, não é parkour! Ah! Eu achei que tinha que pisar ali em cima! Não, não pisar lá em cima! Esse jogo, ele mente pra mim! O Gary andou comendo latinha, credo! Vai dar uma dor de barriga isso aí! Gary, eu acho que você tinha que ir na nutricionista! Seu estômago tá bem preocupante! Isso é o coração do Gary! Ah, coitado! Desde que o pobre esponja ficou daquele jeito, o Gary não anda muito bem! Olha o coração dele! Tadinho dele! Pelo menos não tá partido! Podia ser pior! A gente consegue! Tô chegando! Cadê a fórmula? Gary, onde que você botou isso? Ai, 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 Gary! Onde é que eu tô indo? Ai, estômago duro! Cheguei! Olá! Sim, nós fizemos! A fórmula é minha! Quando que você pegou isso? Eu acho que eles não me enganou! Não entendi foi nada! O que é isso? Onde é que eu tô? Eu tô no quarto deles! Não tem nada aqui! Esse jogo, com certeza, foi muito ruim! Então vamos pro próximo pra ver se a gente fica mais feliz! Esse jogo aqui parece mais assustador, não é? Estamos aqui no Eugênio, Eugênio, Eugênio... Não sei como fala, mas estamos aqui no Bob Esponja! E esse parece muito mais assustador! O outro foi bem estranho e ruim! Esse aqui já dá mais medo, né? Vamos entrar aqui dentro! Isso é o quê? É uma casa? É um bar! Uh, estamos indo num bar! Mas eu não posso beber! Eu não posso beber cerveja, só criança! O que é que temos aqui? Uh, por que que ele tá... Que medo! Por que que ele tá com a cor vermelha e tá rodando? Que estendido! E tá vindo um caminhão carregando o quê? Não sabemos! Baseado numa história... Uma história verdadeira do fundo do mar! Esse jogo é baseado em passos verídicos do fundo do mar! Que perigo! Estamos aqui no Game! Será que ele vai ser mais assustador? Olha a casa do Bob Esponja! Do Lula Molusco! Mas pra onde que eu tenho que ir? Eu vou vir pra... Que barulho é esse? Eu vou sair correndo! Eu posso entrar na casa do Bob Esponja? Bob Esponja, você tá aí? Eu bati na porta! Vamos ver se eu consigo bater na casa do Lula Molusco! Eu não consigo correr também! Que angústia! O de casa tem alguém aí? Ninguém atendeu, mas eu tô vendo que aqui tem uma chave bem ali no banco! E aqui é a casa do Patrick! Patrick, você tá aí? Tem alguma coisa muito estranha acontecendo aqui! Não, ele também não tá! Vamos embora! Eu vou vir pro... Eu vou pra onde? Eu vou pra cidade, mas... Vocês ouviram? Vocês ouviram? Novo objetivo! Encontre o que foi esse grito! Gente, alguém gritou um... Aqui do meu lado, me arrepi todo! Foi da casa do Patrick! Patrick! Você tá aqui atrás? Me ajuda! Patrick! Patrick! Me dá carona que não é seguro! Tinha um cara ali sendo... Patrick, Patrick... Que susto, maluco! O que aconteceu com você? Patrick, você tá bem? Sim, é você! Ah, eu sou... Ai, me afoga! Oh, me siga! Não, Patrick, eu tô bem! Eu posso pegar esse carro e ir embora? Ele tá voando! Patrick, ele tá voando! O que tá acontecendo aqui, Patrick? Você tá bem? Eu posso ir embora? Deixa eu entrar no seu carro, por favor! Eu nem sabia que você sabia dirigir, Patrick! Se a gente ficar lá fora, eles vão ligar para o que é ele? É o que é ele? É o... É o... Nossa, esqueci de gancho! Ele tá pegando... Oh, agora eu tô entendendo! O seu serigueijo, ele tá querendo o nosso dinheiro! Ele falou pra eu fazer uma promessa, só que eu não tava lendo! O que tá acontecendo? Você está seguro aqui comigo? Amigo, não, me deixa embora! Não me rouba! Onde que ele... Ai, meu Deus, ele tá ali! Ele tá ali! Correr pela sua vida! Eu vim correr! Eu vim correr! Meu Deus do céu! Bob Esponja! Bob Esponja veio louco atrás de mim! O seu serigueijo tá louco! Ele, 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 ele... Ai... Ele só pensa em dinheiro! Bob Esponja, cadê você? Ele é um bolusco! Meu Deus do céu! Meu Deus, eu não quero focar aqui! O que aconteceu? Ele tá ali! Eu vou pro outro lado, então! Ai, eu corri pro lado errado? O que que aconteceu? Por que que eu não morri? Eu fui, eu fui pra cá agora do nada! Olha, ele tá lá no fundão! Vocês ouviram esse risada? Que risada foi essa? Foi do, foi do seu serigueijo? Não tem, não tem pra onde ir! Por onde que eu vou? Eu não posso ir pra lá! Ai, meu Deus! Bob Esponja! Será que eu não posso ir pra casa do Bob Esponja? Eu só saio correndo! Ele falou correr pela sua vida! Eu tô correndo pela minha vida! Desculpa, seu serigueijo! Eu não tenho dinheiro! Me deixe em paz! Sai daqui! Desculpa, Patrícia! Eu não posso fazer nada por você, não! Socorro! Mas, Sônia! Me deixa entrar! Me deixa entrar! Eu não quero vender produto, não! Eu não quero fugir! Socorro! Vocês estão ouvindo isso? Tem alguém gritando aqui? Ah! Que isso? Oh, você fala inglês? Não, eu falo português! Me siga! Vamos ir pra um local onde o seu serigueijo não te encontre! Ai, meu Deus! Ele me deu um medo! Que susto! Ele tava tentando me ajudar, eu quase me partei! Oh, acho que ele não queria me ajudar, não! Gente, eu acho que o Bob Esponja ele é mal também, hein? Mas vamos seguir o joguinho dele! O que é isso? Ele vai me interrogar? Oi, Bob Esponja! Por que você tem umas armadilhas na sua mesa? O que é isso? É chiclete? Oi! O que aconteceu com você? Você virou Slenderman? Esse é meu esconderijo! Você pode pegar o que for preciso! Você pode vir aqui e ficar seguro por um tempo! Fala em frente e pega alguma coisa! Oh, ok! Apenas escolha algo! Eu posso escolher um chiclete, uma armadilha de osso ou um graveto! Eu, como eu sou uma pessoa muito inteligente e preocupada com a minha vida, vou escolher o chiclete! Desculpa, eu posso ficar com a trepe mesmo! Ele não me deixou ficar com o chiclete dele, tudo bem, não tem importância não! Eu posso ficar aqui com a trepe mesmo! Ok, desculpa! Eu não queria ter pego o seu chiclete, eu tava só brincando! Vá, teu, seu xerigueijo! Tá bom, eu tô indo lá! Seu xerigueijo tem vida agora! Ô, seu xerigueijo! Ah, ele tá ali, ó! Ele tá vindo aqui! Vamos botar a trepe no chão! Ó, vamos chamar ele aqui, ó! Tem que chamar a atenção dele! Seu xerigueijo! Ah! Eu não sei correr! Eu achei que ele ia perder a vida inteira com uma vijinha! Olha, ele tá ali, ó! Vamos botar outra trepe aqui! Ah, aqui, ó! E a gente tem que chamar a atenção nele! Quantas trepes eu posso pôr? Ah, eu acho que eu tenho que fazer ele cair numa trepe aí pra pôr outra trepe! Eu não consigo pôr outra trepe! Eu não sei fazer! Me deixa em paz! Eita, que barulho foi esse? Bota no chão! Eu não sei botar no chão! Por que que não funciona? Eu não sei, porra! Será que eu tenho que morrer pra pôr outra trepe? Se ele... Hã? Está tarde demais? Olha, ele ali é a trepe! Eu vou fazer ele pisar e eu vou correr! Aí eu não consigo pôr outra trepe! Ô, me colabora aí! Eu vou ficar me matando que é mais rápido! Não, 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 não! Ele está chegando muito perto! Eu machuquei ele! E ele foi burro e deu a volta! Meu otário! Desculpa, Patrick! Ai, tadinho do Patrick! Eu não consegui salvar ele! Mas ele também foi burro! Quem vai conseguir o barulho assustador? Aí, ó! Pisei, pisei! Aí! Pô, passou mais um! Mais umzinho! Ah! O que aconteceu? Ele parou do nada! Ele está voando do nada! Ele está... Ele virou dinheiro! Obrigada por jogar! Não tem de que! Ok, esse foi o jogo mais assustador e estranho que eu já joguei! Isso foi muito esquisito! Vamos pro terceiro jogo! Agora estamos aqui nos ingredientes verdadeiros! Será que esse vai ser tão assustador quanto o último? Hum, acho que não, hein? O último foi apavorante! Esse aqui que é o Bob Esponja! O que é isso? Oh, bem-vindo ao Bob Esponja! Corça quadrada! Não entro se não tiver dinheiro! Não tem problema! Mais vezes que eu sou meu pai! Quem que tem aqui ter um teste? Desculpa! O que é isso? Tem um cara... O que você vê pra mim? Rapaz, eu não tô vendo nada! O que tá acontecendo? Oi, Lula Malusco! Você tá meio diferente! Bem-vindo ao cheiro de cascudo! O que você quer comer? Hambúrguer crocante! Por que ele é crocante? Ele vai duro? Eu vou querer... O que vocês acham de hambúrguer crocante? Ou talvez hambúrguer crocante? Eu vou de hambúrguer crocante! Encontro o assento! Que eu vou te dizer quando estiver pronto! Tá bom! Está quase pronto! Mas ficamos sem hambúrgueres! Então pode demorar mais! Existe alguma maneira de acelerar? Você pode ir ao armazém e obter... Rissóis? O que é rissóis? Cuidado! Está escuro aqui embaixo! Ok! E faça o que fizer! Não vá para a sala no final do corredor! Ok! Ai, que droga! Acabou o hambúrguer! Eu vou ter que ir atrás, né? Fazer o quê? Eu quero comer! Não sabia que isso aqui tinha no... No sericasco... Serigue... Isso? É... O Lula Molusco falou para eu vir aqui! E ele falou, faça o que quiser, mas não vá na... Na porta do final do corredor! Mas só tem uma porta! Que porta eu vou ir? Deve ser aquela porta que está com vermelho em cima! O que é isso? Oh, que nojo! Eu não acho que deve ter alguma comida decente aqui dentro! Eu nem quero saber o que é isso! Seu serigueijo! Não se preocupe! Eu não vou aí, não! Eu sigo os ordens direitinho, tá bom? Oh, o que... Ah, eu vou fingir que eu não vi você, tá? Eu vou fingir que eu também não vi você! Ah, eu só vim pegar um hambúrguer! Oh, que bacana! Eu vou ter que vir aqui pegar um hambúrguer! Tá tudo bem! Eu já estou indo embora, tá? Eu estou com muito medo, gente! Eu não estou nem derrindo o que eu falei no final do corredor! Eu vou embora! Ali, eu consigo correr? Não consigo! Tão, tiritão, tão, 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 tão! Oh, tem um hambúrguer! Eu peguei o hambúrguer! E eu não fui lá onde você falou pra eu não ir! Oh, você realmente conseguiu o hambúrguer no armazenho amaldiçoado! Bom trabalho! Agora entre na cozinha e coloque na grelha! Cadê a minha esponja pra trabalhar? Eu vim aqui comprar o meu hambúrguer ou fazer meu hambúrguer? Tô entrando! Eu vou colocar meu hambúrguer aqui na grelha, tá bom? Tem algum problema? Acho que não, né? Mas se eu fazer meu hambúrguer de siri, eu tenho que saber a receita, né? Alguém me fala a receita aqui, por favor! Como é que tá pronto? Oh, tá pronto! Eu posso colocar no pão? Fazer uma receita do hambúrguer de siriê! Pão, hambúrguer e pão! Horrível! Aquele hambúrguer que eu não tinha gosto de minhas da vovó! Como é que eu sei o gosto de minhas de vovó? Tá, eu tenho que pagar por isso? É o que fiz, né? Isso seria R$78,99, por favor! Gente, que hambúrguer caro! O quê? Gente, eu tô ferrada! Não, eu disse que não tem os 100 dólares comigo agora! Será que ele vai me bater? Desculpa, seu sirigueijo! Eu posso lavar a louça por... Ah! Lankton, você também não pagou? Eu espero que aqueles pichos tenham uma boa vida aqui embaixo! Eu lembro dessa porta! Você tava prisa aqui dentro! Ah, tadinho dele! Vamos tentar fugir daqui! Onde será que o seu sirigueijo está? Será que a chave tá aqui dentro? Você gira a chave? E essa crowbar? Pé de cabra? Eu tinha esquecido o nome dela! Será que agora eu consigo abrir essa porta? Eu tô com medo de tentar sair daqui e eles me pegarem lá fora! Será que eu consigo arrombar a jaula sem precisar da chave? É uma opção, não é? Aqui, ó! Rápido, rápido! Obrigada por me chovar! De nada, minha mãe que inteligente! Vamos encontrar uma saída deste lugar! Ai, que droga! Como é que eu posso te ajudar? Podemos sair pela frente ou pela parte de trás? Mas eu acho que deve estar fechado, olha! Tá vermelho! Como é que eu vou me sair por aqui? Eu consigo entrar aqui agora! Vai do primeiro, eu não vou não! Ah, não tem escolha, né? Ai, que perigo! O que será que vai ter aqui? A receita secreta deve estar aqui dentro! Devo inserir um código? Eu não tenho ideia do código, você sabe? Achei o código! Tá escrito código! Ok, ok! Foi mais fácil do que eu esperava! Oh! Abriu! Oh, meu Deus! O Plankton morreu, gente! Oi, Bob Esponja! Não, desculpa, desculpa! Ele tá travando a porta! Eu posso roubar isso aqui? O que ele tá fazendo? Ele tá só lá parado? Bob Esponja! Oi? Eu posso fugir daqui, por favor? Não fui eu que tinha que roubar, tá bom? Tchau! O que ele tá fazendo? Por que ele ficou ali parado, olhando? Eu vou tentar fugir daqui! Eu não consigo fugir! Pessoal, eu buguei o jogo! Eu não sei o que era pra ter acontecido! Eu acho que era pra ser, tipo, um run! De eu sair correndo aqui e não deixar ele me pegar, mas o jogo bugou! Eu acho! Eu não sei se... Eu só não sei o que é pra fazer! Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Comenta qual que foi o seu jogo favorito dos que eu joguei! E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever! Assim você não perde nenhum vídeo da Anha Faga! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!